Oi galera, KidsFan! Tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui no Maracanã. É isso aí galera, no Maracanã, o maior estádio do Brasil, pra quê? Pra fazer um vídeo de viramos donos do Maracanã. É isso aí, hoje nós somos donos do Maracanã e vamos mostrar tudo pra vocês. Mas vai ser incrível, né? Vai ser incrível, a gente vai brincar, vai se divertir. Vamos ser donos do Maracanã, realizar um sonho, né? Vamos aquecer aqui como jogador, vai, aquece a mão. Mas eu não tô como jogadora, meu amor, eu não tô. Eu preciso me vestir. É verdade. Eu não posso ficar assim no Maracanã, não é mesmo, galera? É. Então depois a gente vai se transformar aqui em atletas profissionais de futebol. Com certeza. Pra gente fazer um desafio, né? Um não, vários desafios. Vamos ver quem vai ganhar, quem é o melhor jogador. E a gente vai mostrar todos os detalhes pra vocês. Então... Se você quer assistir... Se prepare e vamos nessa! Mas antes da gente se transformar em jogador, nós vamos fazer o que, Felipe? Nós vamos explorar um pouco o estádio, ver onde é aquele pessoal que narra o jogo, assim, o Galvão Bueno fica, esse pessoal todo, nós vamos também nos camarotes, no vestiário. No vestiário, a gente vai mostrar tudo pra vocês. Vamos lá logo fazer isso. Ah, mas antes tem um recado, né? Ah, é um mega recado, galera. O nosso livro, o lado Kids Fan da Vida, já está na pré-venda. O link vai estar aqui na descrição. Então clica, mostra pros seus pais que o Kids Fan está com um livro novo. É isso aí. Quem comprar esse livro, automaticamente ganha uma carteirinha oficial do Kids Fan. Então garante o seu. Tá aqui na descrição. Vamos começar. Mas também tem a meta de likes. Qual a nossa meta pra esse vídeo? A nossa meta de likes é 80 mil likes. Tá, presta no like aí embaixo. Se inscreve no canal pra não perder nada. Então vamos lá. Vamos começar. Onde a gente vai explorar primeiro? Eu tô muito ansiosa pra ver onde o pessoal narra o jogo. Onde é que eles ficam. Eu quero ver esse lugar. Então vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente tava indo atrás da cabine de rádio, mas a gente achou o que, Felipe? Nós achamos a tribuna de honra. Aqui é onde o pessoal mais importante fica. Por exemplo, na final da Copa, quem ficou aqui foi o presidente do Brasil, o presidente da FIFA. Isso, os presidentes ficam aqui. As autoridades, né? Todas as autoridades ficam nesse espaço aqui que vocês estão vendo, ó. Aqui, ó, eu acho que fica alguma coisa pra vender. E como não tem nenhum jogo, galera, ali a cantina fica fechada. Até vocês vão reparar que a escada rolante não tá funcionando. Não tá funcionando, tá vendo, gente? Tá parada. Porque só funciona quando tem jogo ou algum evento. E em todas as televisões eu reparei que fica a bandeira do Brasil. Olha só. É verdade. Não funciona. Olha lá, até lá embaixo. Voltamos aqui pra tribuna de honra, onde as autoridades ficam, as autoridades, as pessoas As pessoas importantes, né? Gigante aqui, ó. Não, mas tem comida, bebida, né? Deve ter gente que serve aqui, ó. E ali tem as cadeiras especiais pra esse pessoal também. Vamos lá ver. Gente, olha aqui a visão do campo que tem aqui da tribuna de honra. Olha só. Dá pra ver o campo todo. Eu acho que aqui é o melhor posicionamento, assim. Como as autoridades ficam aqui, então aqui com certeza deve ser o melhor local. E olha essa cadeira. Senta aí, senta aí. Vamos sentar, senta aqui também. Olha, ela é acolchoada. Ela parece até que eu tô no cinema. Eu tô me achando aqui no cinema. É de cinema mesmo. Aqui, ó. Ela é diferenciada. Poderia dormir. E aqui, pessoal, é um acesso que não pode, não adianta pagar que ninguém senta aqui, né? Só quem é autoridade, presidente, esse pessoal, assim. Mas como nós somos donos hoje... Como a gente é dono, então a gente tá indo em todos os lugares. Olha só. Imagina ver o jogo daqui. Final da Copa do Mundo. Alemanha e Argentina. Fala bola. Pra quem lembra, a Copa de 2014 foi aqui no Maracanã, né? E a Alemanha foi campeã depois daquele vexame que o Brasil perdeu, mas acontece. É, isso passou. Isso passou agora. O Brasil é que tá em 2022. Então, nós estamos entrando aqui agora no camarote, né? E olha só. Geralmente são servidos de bebidas, comidas, né? Tem sofá aqui, ó. Tem sofá, geralmente as empresas alugam pra ficar as celebridades aqui e tal. A gente nunca entraria aqui se a gente não virasse dono, né? Porque... É bem exclusivo. É bem exclusivo. Tem uns artistas, imagina. Quem será que já ficou aqui? Quem será que já ficou aqui? A Bruna Marquezinha? Será que a Bruna Marquezinha já ficou vendo aqui algum jogo do Neymar? Talvez. Talvez. Na final das Olimpíadas. E aqui deve ficar alguém servindo aqui. Opa, você quer um refrigerante ou um sanduíche? A gente senta, conversa com seus amigos e tal, bate um papo. Imagina, o camarote do Kids Fun na Copa de 2022 seria incrível, né? O problema é que a Copa de 2022 não vai ser aqui no Brasil igual foi a de 2014, né? Vai ser aonde? Vai ser lá no Catar. Então a gente aluga o camarote no Catar. E essa porta ali, será que dá acesso pra algum lugar? Pro banheiro, não? Não, aqui é o banheiro. Ah, é? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tem certeza? Tem certeza? Vai, vai, vai. Tá aberta. Ah, são outras, outras portas. Outras portas? Então, na verdade, a gente saiu no mesmo lugar, né, que a gente tava. É, foi no mesmo lugar. A gente entrou no Tribunal de Honra, entramos no camarote e voltamos pra cá onde a gente tava, onde tem aquelas bandeiras. Aquelas televisões com bandeiras do Brasil. Mas vamos continuar procurando a rádio, né, onde o pessoal fica narrando o jogo. E lá vai, vai Neymar, e tocou pra Coutinho, e lá vai, e lá vai. Seria incrível a gente narrando o jogo, né? Né? Galera, nós estamos explorando aqui o Maracanã, e olha só o que nós achamos. Os pés de alguns jogadores, ó, tem o do Ronaldo Fenômeno. Caramba, o Ronaldo Fenômeno. Tem o Zico lá, ó. O Zico. Cadê? Zagalo. Zagalo. Edmundo. Beckenbauer. Franz. Esse é brasileiro? Não. Caramba, tem de vários jogos. Tem do Pelé? Tem do Pelé, pô. Gente, olha ali, o pé do Pelé, que é incrível. A rede do Pelé, a blusa do Pelé. O Pelé, ali atrás. Incrível. A bola do Pelé. Caraca, tem uma área do Pelé. E agora nós estamos chegando aonde? Na sala de imprensa, onde os jogadores dão aquela entrevista, aquela coletiva, que eles falam assim, ah, eu fui bem no jogo, não fui mal, vamos melhorar. Eu quero ver sua entrevista, hein? Eu vou fazer uma entrevista com certeza, vamos lá. Desculpa por decepcionar, foi uma parte difícil, mas nós estamos buscando melhorar, nós estamos aqui pra falar do jogo, não da minha vida pessoal. Então, eu sei que você fez um gol, mas e aí, por que o time perdeu, por que o time não atuou bem? Eu não sou a única no time, o time tem mais jogadores, então eu preciso contar com o coletivo e eles não estavam do lado. Eles não estavam do seu lado. Não. Eles não estavam. Você é queimando o time. É, desculpa time. Troca, substituição, por favor. E aqui fica o pessoal da imprensa, né, que fica perguntando pros jogadores, ficam falando e aí, não sei o que, não sei o que lá, e fica um monte de microfone, blá 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 blá. Não, pai, agora você é minha entrevista. Agora é o Luiz que vai ser entrevistado. Olha só, vamos ver como vai ser a entrevista dele, fala aí. Olha, chegou simpático, não sorriu muito, poucas palavras. Marrento, né? Olha só, e aí? Pergunta, por favor. E aí, Luiz, como você acha que foi a partida? Você acha que o time vai conseguir passar pra próxima fase? Ah, com certeza, graças a Deus hoje nós fizemos um bom jogo e o próximo jogo é muito importante também, cada jogo é uma final pra gente e é isso, é continuar trabalhando pro próximo jogo, obrigado. Luiz Felipe, poucas palavras, mas sempre muito objetivo, muito bom no que fala, já foi embora, deu coração pra torcida e lá vai ele. Então vamos continuar explorando, né, porque eu acho que é assim que os jogadores dão entrevista, mais ou menos, né? É, mais ou menos assim a gente tentou fazer, vamos explorar, vamos explorar. Vamos explorar, porque aqui tem muita coisa pra fazer, vamos lá. E olha só onde nós acabamos de chegar. Nós chegamos onde o pessoal narra o jogo, onde o Galvão Bueno fica. Olá, amigos da Rede Globo, né amor? Isso aí, o Galvão, o pessoal de várias emissoras também e aqui principalmente o pessoal da rádio, né, que fica transmitindo pela rádio do carro, pela rádio aí da sua mãe ainda que bota na cozinha pra escutar, seu pai bota aí quando tá mexendo no carro pra escutar aquela rádio, fica ouvindo o jogo. Eles têm essa visão aqui do campo, é uma visão ótima, dá pra ver tudo daqui de cima e aqui da TV também o pessoal aqui da TV tem uma visão melhor ainda, que fica aqui um pouquinho mais em cima, ó, tá vendo? Ah, uma salinha. Uma salinha como se fosse um camarote, né? É, mas lá eles ficam fechados porque tem muito equipamento, né, pra poder transmitir aquela imagem maneiríssima pra gente assistir em casa. E eu tô gostando muito desse tour aqui pelo Maracanã, tá sendo muito legal, eu nunca tinha conhecido tão de perto assim, eu tô achando tudo muito incrível. Pois é, gente, eu também tô gostando muito desse vídeo de viramos donos do Maracanã, mas eu tô ansioso mesmo pra entrar em campo, pra fazer gol, pra chutar bola, entendeu? Então, eu quero fazer isso mesmo, vamos lá? Vamos procurar um vestiário, né, pra gente trocar de roupa. É, uma boa ideia, vamos por aqui, ó, vamos por aqui, tem uma saída aqui. Vai, vai, vai que a gente tem que andar muito, aqui anda muito, né? Aqui anda demais, gente, eu vim ver sapato de salto. Galera, nós achamos um vestiário. Vamos entrar, será que dá pra entrar? Vamos tentar, né? Abriu? Abriu. Gente, entramos no vestiário aqui. Fechado, fechado. Fechou? Olha isso, que legal, uou! Ai, eu vou sentar numa delas. E tu sentou bem na do esporte. Ai, que maneiro. Cadê a cheia do Vasco, Tô Tinha? Cadê a do Vasco? Eu acho que não tem o Vasco. Vasco? Ai, quem não pode, gente? Pra quem não sabe, eu sou vascaína e eu quero saber de vocês, qual é o time de vocês. Eu sou vascaína, o Luiz é? Flamenguista aqui, ó. Flamenguista. E tem autógrafo na camisa aqui, ó. Caramba, e de quem que é? Para o Maracanã, abraços. Se eu não fosse vascaína, eu seria Flamenguista, que eu acho uma camisa muito bonita. Ah, por causa da beleza da camisa. Eu escolho pela beleza da camisa. Ah, legal, entendi. Aqui também tem a do Santos, ó. Autógrafo do Elano. E cadê do Neymar? Será que tem autógrafo do Neymar? Não sei. Não sei. Não sei. O Neymar não já jogou no Santos? Já jogou no Santos. Então... Aí você ia pegar essas suas coisas e ia aguardar aqui, né? Ia fechar. Ia fechar. E ia falar assim, tô preparada. Mas é aqui que eles fazem assim? Que eles se aquecem? Não sei. Vamos dar uma olhada o que tem nessa porta aqui. Ah, tem uma porta aqui. Eu acho que é aqui. Porque normalmente esses negócios de aquecimento... Aí aqui, ó. Viu? Ah, que tem problema. Gente, então é aqui que eles se aquecem, mas o que que eles fazem aqui? Ah, aqui eles ficam fazendo assim, ó. Aí fazem assim. Aí pega a bola e chuta na parede pra aquecer. É sério? E pode fazer isso? Pode, claro. Que é a parte de aquecimento. Muito maneiro, viu? Achamos o vestiário. E o que que você acha de agora? E o que que você acha de agora a gente se arrumar? Eu acho que já tá mais do que na hora da gente se arrumar. Porque eu tô louca pra ir pro campo. Pra gente se divertir. Pra gente brincar. Vamos? Vamos fazer esse desafio. Irado. Vamos ver quem vai ser o grande vencedor. Tá pronta pra virar uma jogadora profissional? Eu tô super pronta e eu tô muito ansiosa, galera. Vamos lá, vocês vão ver o meu uniforme. Que lindo. Chegou o momento, galera, da gente colocar as nossas chuteiras e entrar no campo. É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos nos preparar, né? Eu nunca coloquei uma meia tão grande na minha vida, gente. Eu acho que essa meia vai me engolir. Galera, me transformei. Agora eu tô me sentindo uma verdadeira jogadora. Eu tô me sentindo uma atleta. Já tô até com o físico melhor. Tô pronta pra correr atrás da bola. Fazer o gol. Tô pronto. Então vamos lá. Vamos entrar em campo. Tchau. Atrapalhou a bola, amor. Perdeu a bola, perdeu a bola. Mas tudo bem, acontece, né? É, galera. A bola se foi, mas daqui a pouco eu pego ela. E nós vamos para o primeiro desafio, que é o desafio do pênalti. É isso aí, galera. Cada um vai ter quatro cobranças de pênalti. E quem fizer mais gol... Vence. É isso aí. E quem vai ser o goleiro? O goleiro vai ser o meu pai, o que tá ali atrás. Esse daqui, esse daqui. Esse mesmo vai ser o goleiro. E aí, tá pronto para as defesas? Mais ou menos, mais ou menos. E aqui nós temos as bolas. Temos várias bolas. Essa aqui é a bola... Da sua cor, né? É... Eu queria dar um nome, mas eu não tenho gratidade suficiente. Bota um... Ah, eu vou chamá-la de rockstar. Rafa Lani, igual a Jabulani. Rafa Lani, então. Rafa Lani é o nome da minha bola, mas na verdade a minha bola não é a rosa, é essa aqui, ó. É verdade, essa bola é essa. Essa aqui é a Rafa Lani, galera. E esse aqui é o... Lip Lani. Lip Lani é a bola. Rafa Lani, Lip Lani. A verdade é que esses nomes estão bem estranhos, mas vamos lá. Vamos começar com o desafio. Qual o desafio do pênalti, vamos lá. Então vamos lá, galera. Eu já tô aqui pronta, preparada pra acertar ali no gol. O Tio Gudi tá lá. E vamos lá, galera. Ajeita a bola, ajeita a bola. Igual o Neymar. Aqui que o Neymar fez o gol, não foi? Não foi aqui que o Neymar fez o gol no final das Olimpíadas? O Neymar fez muito gols, então nem sei. Aqui, ó, vou beijar a bola aqui, ó. Vamos botar mais o Neymar fazendo o gol de pênalti no final das Olimpíadas de 2016. Coloca aí, coloca aí. Então, gente, eu vou me inspirar nele, essa é a minha inspiração. Então, quero ver. Vai lá, hein. Dá aquela paradinha igual a ele. Ai, meu Deus. Sabe como é, né? Sei não. Então vai. Vai, Tio Gudi. Calma, calma. Pode ir? Apintei. Isolou. Gente, errei, mas assim, foi a primeira. Eu tenho mais quantas? Você, cada um tem quatro. Então agora é a minha vez, tá? Ai, tá. Vamos lá, agora é a minha vez. A Rafa perdeu o pênalti dela, isolou. Vou pegar essa bola aqui, ó. Uma bola aqui. Que eu acho que é uma bola de qualidade pra bater esse pênalti. Lipilane, né? É isso aí. Lipilane, o Luiz pegou a Lipilane. Vai ajeitar. Ih, ele não botou centralizado, tá vendo? Ele tem uma técnica diferente. E olha a pose dele de CR7. Tá lá. Vai lá, garoto. É gol. Esse gol eu entendi pra todos vocês. É isso, galera. 1x0 agora a vez da Rafa de novo. Vai lá, amor. Gente, peguei aqui a Rafa Lani e essa bola vai me dar sorte. Eu vou fazer igual o Felipe fez. Ele ajeitou diferenciado. Ele não botou aqui, ó. No branco. Ele botou meio que assim. Isso aqui vai me dar sorte. Isso aqui é um diferencial. Então, galera. Eu tenho fé que agora vai. Então vai. Eu quero ver, hein. Arrasa. Não chula de bico, hein, mu? Não é possível, gente. O goleiro agarrou. Não é possível. O goleiro agarrou, galera. Vamos lá, gente. Minha segunda cobrança. Eu vou arrebentar. Eu já tô ganhando da Rafa, né? Porque ela perdeu duas pernas. Amor. Poxa, por favor, né? Gente, continuando torcida. Eu vou melhorar. Vai, Felipe. Não precisa tomar tanta distância. Da próxima vez eu vou fazer isso. É agora, hein. No ângulo. No ângulo. O goleiro meio pulou, gente. O goleiro meio pulou. O goleiro tem que pular um pouco mais, né, goleiro? O que é isso? Gente, o nosso goleiro não é muito bom. Por isso que o Luiz fez gol. Eu acho que é por causa do goleiro. Eu não tô fazendo porque a bola não tá dando sorte. Mas o goleiro também não ajuda. Sua terceira cobrança. Vai lá, hein. E agora eu vou me afastar. Isso faz toda a diferença. Tchugú, Tchugú, se prepara. Se prepara que eu vou jogar pela sua. Gente, é meu primeiro gol. Eu fiz um gol. Deu muito certo. Vocês deixaram muito like. Deu muito certo. Eu fiz gol. Gente, eu tô muito feliz. Muito feliz. Muito feliz mesmo. Sério. Consegui fazer um gol. E agora é a vez do Luiz. A verdade é que eu acho que esse goleiro aí te deu uma ajuda, hein. O goleiro ali te deu uma ajuda. Não deu não. Não deu não. Ele é ruim mesmo. Vamos lá. Então vamos lá. Minha terceira batida. A gente tá quase acabando esse desafio. Vamos lá. Aê, pra fora. Pra fora, galera. Galera, vocês viram isso. É inacreditável. O Luiz Felipe botou o gol pra fora. Ele não conseguiu. Gente, o que você tem que dizer disso? Olha só. Meu Deus. Como ele, um jogador reconhecido mundialmente, faz isso. A torcida está vaiando o Luiz. O técnico vai substituir ele. Trocou ele, saiu do copo, foi expulso. Não, calma aí. Ainda tem como você empatar, já que eu perdi esse pênalti, né. E eu vou empatar, então. Então vai lá pra sua última cobrança. Gente, é a minha última cobrança. Atenção a todos. A torcida vibra. A torcida tá gritando. Rafaela, Rafaela. Eu posso escutar daqui, eu posso escutar. Tá todo mundo falando assim, é gol. E é gol. E eu estou confiante, eu estou muito confiante, galera. E é isso, vai ser o gol. Eu tenho certeza. Gente, é a minha última chance. Então vamos lá, galera. Eu escolhi essa bola que é branca e preta, black and white. Então vamos lá, ela vai me dar sorte. Rafaela Baltar vai para a batida. É a última chance do jogo. Se ela fizer o gol, empata tudo. Será que ela vai conseguir? Ela deu bastante distância da marca do pênalti. Maracanã lutado. Ela vai para a batida. Atrave. Galera, eu tentei. Eu tentei, mas pelo menos eu fiz um gol. Isso é o importante. É a vez do Luiz. Vamos ver se ele vai conseguir acertar o último pênalti. A verdade é que eu estou em vantagem, né? Porque a Rafa perdeu três pênaltis. Então a minha última cobrança agora. Então se prepara, o jogador Luiz. Felipe, e ele se prepara para bater. Não vou decepcionar. Ele está dizendo que não vai decepcionar. Tomou bastante distância. Ele olha para o gol. O gol olha para ele. Encaro o goleiro. E ele se prepara. E ele vai. E ele vai. Lá vai ele. Lá vai. E aí é. Ai, o goleiro fez a defesa. A defesa é impecável. Meu Deus do céu. Foi impressionante. Foi uma bela de uma defesa. Eu tentei dar uma paradinha ali, mas não deu certo. Mas mesmo assim, eu sou... Ai, ai. Morde, morde. Morde a língua. Morde a língua. Ai, morde. Gente, ele acaba de se contundir. Vai ter que ser... É, como é que fala? Ih, meu Deus. Caiu. Porque eu morde a língua. Não, gente. Então foi esse o desafio, né amor? Gente, esse foi o desafio. Foi um desafio muito legal. Eu não me dei muito bem nesse desafio, mas tudo bem. A vida é assim. Às vezes a gente ganha, outras vezes a gente perde. O importante é esse, né? Competir. E foi o que a gente fez aqui. Eu ganhei mesmo perdendo dois pênaltis. A Rafa perdeu três. Foi bem divertido. Foi muito divertido. Eu gostei muito. E se vocês gostaram aqui desse tour super maneiro pelo Maracanã. Conhecendo tudo aqui dentro, né? Umas curiosidades. É, também tá disponível pra quem quiser fazer. Tem mais informações no próprio Maracanã. Quando você chega aqui tem informações. Tem informações também no site, né Felipe? Isso aí. Vai estar aqui na descrição pra você ter algumas informações sobre o tour aqui no Maracanã. Você também pode fazer esse tour maneiríssimo. Você pode visitar os vestiários, chegar perto do campo. Muito maneiro, né? Vai ser muito legal. Então vem conhecer o Maracanã, que é aqui onde a gente mora no Rio. É isso aí. O maior estádio de futebol do Brasil. Se você gostou desse vídeo, não esquece de fazer o quê? Deixar muito like e bater a nossa meta de 80 mil likes. Eu sei que vocês conseguem. É isso aí. Se inscreve no canal pra não perder nada. Não perder vídeos assim, irados, que só o Kids Fun traz pra você. É isso aí, galera. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.